Eita glória! A prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a tenda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa, deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã eu não te pertenço Só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto eu vejo processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a tenda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa, deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã eu não te pertenço Só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Porque o olho não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você É o que eu reservei É o que eu reservei pra você Oh glória Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã eu não te pertenço Só confia em mim Oh, deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã eu não te pertenço Só confia em mim Oh, deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Eita glória Agora Jesus é bom demais, minha gente Oh, chupone, sanfoneiro de Cristo Agora é pra Jesus Eita glória Adorar Jesus é bom demais, minha gente Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus É fiel em todo tempo Em todo tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Tua doce voz Quem me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Eu sei que és meu pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel És fiel És fiel És fiel És fiel em todo tempo Em todo tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor É fiel É fiel em todo tempo Em todo tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel É fiel em todo tempo Em todo tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eita glória! Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais que mil Atraídos pela Sua presença Não me vejo sem a Sua presença Atraídos pela Sua presença Não me cansarei Não me cansarei É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais que mil Eita glória Eita glória Agora Jesus é a ponte mais pra gente O fogo não me queima Mas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Seu nome é Seu paz e é Irás pra ver de novo Eu creio em ti Haja o que houver Venha o que vier Irás pra ver de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás pra ver de novo Irás pra ver de novo Eu creio em ti O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo No esconderijo Não estou sozinho No esconderijo Tu estás comigo Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Seu nome é Seu paz e é No esconderijo Eu creio em ti Haja o que houver, venha o que vier Irás pra ver de novo Eu creio em ti Haja o que houver, venha o que vier Irás pra ver de novo Eu creio em ti A tempestade e o vento forte Não vão rompar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão rompar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão rompar a minha fé Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Puxa um folhe, safoneiro Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crente Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios Riquezas Como no deserto isso vai passar Por isso resistindo estou Enquanto as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta-me De pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Oh glória Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crente Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios Riquezas Como no deserto isso vai passar Por isso resistindo estou Enquanto as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta-me De pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta-me De pé eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Ele cuida, Ele cuida de mim Ele cuida de você Eita glória Oh Jesus maravilhoso é esse nosso E a gente Adora Jesus é bom demais Por toda a minha vida Glória Oh Glória Oh Glória Oh Senhor te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz Oh Glória Oh Glória É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os teus limites Eu me sinto tão seguro Oh Jesus No teu colo Oh Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra É pura É tudo Para os que nem creem Não há ferrolhos Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade 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 De se programar pra não sofrer Será que todos se esqueceram que O amanhã não cabe a nós Se ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar, pois Deus Ainda no controle está No controle está O meu amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E ele vai fazer o melhor Como ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca falhou Amanhã não cabe a nós Será que todos se esqueceram que O amanhã não cabe a nós Se ele já está nas mãos de Deus Só me resta descansar, pois Deus Ainda no controle está O meu amanhã não pertence a mim, eu sei Já está nas mãos de Deus E ele vai fazer o melhor Como ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Oh glória Oh glória Oh glória E o seu nome é maravilhoso Príncipe da paz Um menino nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus E vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondi E o seu nome é maravilhoso E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz Oh Jesus O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, o rei dos reis Veio nos buscar Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na nova Jerusalém Na nova Jerusalém A noiva vai entrar Oh glória E o seu nome é maravilhoso E o seu nome é maravilhoso Príncipe da paz Um menino nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus E vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondi E o seu nome é maravilhoso E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz Oh Jesus O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, o rei dos reis Veio nos buscar Leva-nos em tuas mãos Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na nova Jerusalém A noiva vai entrar O céu começa a se abrir O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, o rei dos reis Veio nos buscar Leva-nos em tuas mãos Leva-nos em tuas mãos Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na nova Jerusalém A noiva vai entrar Oh glória Eu e minha casa serviremos ao Senhor Em nome de Jesus o Salvador Eu entreguei a minha vida Foi ele que do mundo me tirou E sarou E sarou Minhas feridas Deixei de ser escravo do pecado Desde o dia Em que conheci Jesus Oh glória Não quero mais voltar lá pro Egito Lá é lugar de trevas Agora eu quero é luz Não quero mais voltar lá pro Egito Lá é lugar de trevas Agora eu quero é luz Jesus Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus 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 Eu e minha família serviremos ao Senhor Jesus 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 Eu e você serviremos ao Senhor Jesus 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 Toda essa cidade Serviremos ao Senhor Jesus Meu Senhor e Salvador Eita glória Pense no Senhor Jesus 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 Em nome de Jesus Jesus O Salvador Eu entreguei A minha vida Foi ele que do mundo me tirou E sarou minhas feridas Deixei de ser escravo do pecado Desde o dia em que conheci Jesus Oh glória, não quero mais voltar lá pro Egito Lá é lugar de trevas, agora eu quero é luz Jesus, não quero mais voltar lá pro Egito Lá é lugar de trevas, agora eu quero é luz Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus, Jesus Eu e minha família serviremos ao Senhor Jesus, Jesus Eu e você serviremos ao Senhor Jesus, Jesus Toda essa cidade serviremos ao Senhor Jesus Meu Senhor e Salvador Meu Senhor e Salvador Meu Senhor e Salvador Jesus Jesus Eita glória, tudo que eu preciso é a presença de Jesus Vamos embora Vamos embora O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Não tá sendo fácil aqui Mas que o fardo pesa Nem que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Oh glória E não sai mais És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me funciona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Os gestos que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Dos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Oh Jesus maravilhoso É esse a gente Agora E tá tão complicado pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Fica Jesus E não sai mais Oh glória És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos dizer Que nunca desiste de mim Ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos dizer Que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio Oh glória És o meu alívio És o meu alívio Oh Jesus Tchau, tchau.